A Target One Informática está voltando aqui no software. Para começar, dá uma olhadinha, vou mostrar se é bem bonito. Eles são certificados pela Microsoft como Solution Provider, uma empresa séria em treinamento. Para você que tem um micro igual a esse na sua casa, pequenininho, você não consegue nem abrir o Windows, pode vir aqui e fazer os cursos e aprender também. E são especialistas também em treinar grandes empresas. Fala com o professor Luiz, estou atrapalhando a aula, desculpa, depois eu vou tomar uma vaia aqui, mas tudo bem. Professor, para as empresas, quais são os cursos da moda? O que o pessoal está aprendendo? Ou querendo aprender? Se eu contar a linha Office 97, que a gente está trabalhando agora, você também tem o Windows NT, você também tem SQL Server e uma série de outras coisas aí. É Microsoft, a gente está treinando. Está treinando também, tá? Então, preste atenção porque eles estão facilitando para você estudar. Assim, nesses cursos que o Luiz estava falando, vamos falar o Windows NT Server 4.0, são 40 horas e você paga 4 prestações em 144 reais. Se você quiser o Visual Basic 5.0, 40 horas também, 4 de 130 reais, tá legal? Quer mais facilitado? Bom, o seu negócio não é tão sofisticado, você quer aprender a mexer no seu micro na sua casa? Promoção e vem e aproveite as férias. Assim, ó. Você vai fazer 3 módulos e pagar 2, tá? Você pode escolher o Windows 95 ou 98, o Word, Excel, PowerPoint, Access e Internet, tá? Escolha 3, pague 2. Por exemplo, o Windows 95, ou melhor, o Windows 98, né? O Word e o Excel, você paga só 2 e faz os 3 por 3 pagamentos de 92 reais. Se você é lojista e quer dar como parte do seu equipamento os cursos, ligue, contate a Target One que eles vão facilitar para você dar esse serviço também para o seu consumidor final. Olha, de segunda a sexta, das 8h30 e 21h, no sábado das 8h até o meio-dia, na Avenida Moreira, Guimarães, 1097, no Planalto Paulista, telefone é 533-8779. Vem.